Olá pessoal, estou de volta ao canal e hoje eu quero compartilhar uma parte muito importante da minha jornada aqui em Portugal com vocês. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por me acompanhar aqui, tá bom? E te falar que se você tiver aí alguma história e queira estar compartilhando, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir, tá bom? Não se esqueça de dar o seu like, curtir este vídeo e se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo aí conteúdos incríveis para vocês. E bom, quando eu cheguei aqui em Portugal, o meu primeiro emprego foi em um café. Tarefas como atender clientes, o café era bastante lotado, né? E tinha uma rotina bastante exaustiva, muitas horas em pé e quase sem descanso. Os clientes eram super legais, super simpáticos, gentis, né? No entanto, eu achei o ambiente um pouco bagunçado, o que me incomodou. Para vocês terem uma ideia, quando você entrava no estabelecimento, enfim, quando você ia no balcão, a parte que fica aí os, enfim, os pães, os lanches, as bebidas, nada tinha preço, nada tem preço, né? Então, uma outra coisa também, não tinha cardápio, ou seja, você tinha que ficar perguntando toda hora o preço das coisas. E eu ficava um pouco insegura, às vezes, de falar para o cliente, porque às vezes também até eles se confundiam nos preços. Mas, enfim, eu achei, como eu falei para vocês, eu achei um pouco bagunçado, isso acabou me incomodando. E uma outra coisa também que eu fiquei super incomodada é que os donos queriam que eu aprendesse absolutamente tudo no segundo dia. E eu achei, assim, um absurdo, né? Porque você está numa experiência, principalmente num lugar um tanto bagunçado, onde os preços não estão ali à vista, enfim, né? Que você tinha que estar perguntando toda hora, tanto que eu levei um caderninho, né? Ficava com um caderninho anotando, o cliente perguntava, eu ia lá as coisas que eu já tinha anotado, enfim, acabou, né? Eu não gostei e acabei não indo mais. Em seguida, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em um lar de idosos. Nesse lar tinha bastante idosos. Também era uma rotina puxada, não preciso nem falar, né? Como que era a rotina, como que é a rotina de trabalhar em um lar de idosos. Então, assim, foi uma experiência extremamente enriquecedora. Foi algo totalmente diferente da minha área, que eu nunca trabalhei, né? Em um lar de idosos. No café ainda tinha a questão do atendimento ao cliente, que eu já estava acostumada, mas no lar foi totalmente diferente. Era um trabalho também muito puxado, né? Muito cansativo. A gente lidava com idosos, tinha uns que eram totalmente debilitados, totalmente dependentes, enquanto tinha uns que eram independentes. Levantavam sozinhos, se cuidavam sozinhos, né? E eu admiro muito as pessoas que estão lá trabalhando há muito tempo, porque lá tinha principalmente muitas senhoras trabalhando há mais de 15, 20 anos. E eu fico muito grata pela experiência que eu tive lá, apesar de ter sido também pouco tempo, né? O horário era das... Era o horário noturno, era das 11 horas da noite às 7 horas da manhã. Era um horário também puxado, né? É aquilo, normalmente é os trabalhos que tem aqui em Portugal, principalmente para quem chega, para quem está chegando, para o imigrante que está iniciando aí a sua jornada. Então, foi uma experiência muito boa, né? Porém, também tive que sair, porque para mim não estava dando. Em relação ao horário, que também estava muito puxado, e o trabalho em si também, que era muito, muito puxado, muito pesado, né? Isso, gente, é os trabalhos, né, que tem. Normalmente, quais os trabalhos que os imigrantes pegam aqui? Lá de idosos, café, restaurante, a parte da faxina também tem muita demanda. Fábricas, e em fábricas também, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar em fábrica, porque normalmente não trabalha final de semana. E agora, eu quero falar para vocês da parte mais importante do vídeo, da parte mais esperada do vídeo. E eu arrumei aqui a câmera, porque estava aparecendo só a minha cabeça. Estava muito engraçado. Mas eu vou deixar o vídeo do jeito que está. A partir de agora, a gente dá uma arrumada aí nessa visualização, né? E após essas experiências enriquecedoras que eu tive aqui, eu resolvi fazer uma mudança aí na minha carreira, né? Para quem me acompanha, sabe que eu trabalhei quase 10 anos, né, em um banco. E eu sabia que quando eu chegasse aqui, né, eu não iria trabalhar na minha área, né? E, enfim... Lá em agosto do ano passado, eu consumia, enfim, eu consumia muitos vídeos de influência, de pessoas que estavam aqui para mostrar como que era, para ver como que era a realidade, né? Enfim. E tinha uma menina que eu acompanhava ela, que ela é nordestina, né? Que ela estava aqui em Portugal com o esposo dela. Eu falo, estava, porque ela não está mais. Ela foi embora, né, de... Foi, enfim, voltou para o Brasil. E ela trabalhava como camareira em um hotel. E o esposo dela trabalhava em uma outra coisa que eu não lembro agora. E, enquanto ela trabalhava, né, o momento que ela trabalhava, enfim, enquanto ela estava trabalhando, ela conciliava o trabalho dela com o curso, né, de marketing digital de afiliados, que é o jornal da filiado pró da Maria Franco. E eu achava aquilo tudo muito interessante. É tanto que, em um momento, ela não, né, parou de trabalhar e ela ficou 100% focada no treinamento, enfim, no marketing digital de afiliados. E eu ficava observando e acompanhando ela, porque ela postava resultados, assim, excelentes. Imaginem, uma pessoa que veio, né, estava trabalhando como camareira, começou a estudar, né? Antes disso, ela contava, né, ela contou que antes dela conhecer o jornal da filiado pró, ela já tinha comprado outros cursos que ensinava só vender o próprio curso. E o jornal da filiado pró não ensinou ela realmente, de verdade, como atuar no marketing de afiliados. Ela postava resultados incríveis. E eu falava, gente, será que isso é possível? Será que realmente dá pra ganhar dinheiro com isso? Aí eu fui pesquisar, né, a fundo, como que era esse curso. Ele era um curso recém-lançado, mas tinha muita gente falando muito bem dele, porque é importante, né, gente, quando você for comprar qualquer coisa, verificar a avaliação, né, e outros aspectos também. Enfim, fui pesquisar e vi que realmente o treinamento era muito bom, né? E aí comprei o treinamento, inclusive comprei através do link da menina que eu acompanhava, né, que ela colocou lá no Instagram, cliquei no link e comprei. E aí entrei no treinamento, vi como que era mais ou menos, comecei a estudar e parei, né? Porque aí, nessa época, eu estava trabalhando, então era muito cansativo, final de semana eu pegava as vezes, né, de vez e nunca. Mas aí eu pensei, assim que eu chegar, né, em Portugal, eu vou colocar isso em prática, eu vou começar realmente a estudar e o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um trabalho e eu vou conciliar, né, enquanto eu tô trabalhando, eu vou estudando e vou ver como que funcionam as coisas, né? Só que eu demorei muito tempo, né, eu falo muito tempo, foram dois meses, né, que eu comecei a pegar o curso mesmo, o treinamento firme, né, eu me arrependo de não ter já começado no Brasil a estudar, talvez agora eu já estivesse ganhando muito, né, enfim, ou não, né, enfim, eu falo que tudo é no tempo de Deus, acredito que seja tudo no tempo de Deus. Se ele, né, achou que eu tinha que começar agora, então... E, gente, o marketing de afiliados é uma área fascinante, é uma área onde eu posso usar a minha criatividade e as minhas habilidades pra promover produtos e serviços. E no treinamento, né, o jornada afiliado pro, você aprende estratégias, né, de como você consegue estar divulgando os seus produtos e serviços. Eu falo seus, porque você não precisa produzir, você não precisa ser produtor, né, de um produto, você pega produtos de outras pessoas, seja um treinamento, seja um encapsulado, enfim, qualquer produto você pode promover e você ganha dinheiro, né, você tem uma comissão em cima disso. Então, agora, o meu foco é trabalhar como afiliado, né, promover produtos e serviços usando as estratégias que eu aprendi no treinamento, né, que eu estou aprendendo ainda, porque esse mercado, eu falo que a gente tem que estar sempre aprendendo, estar sempre se renovando, e isso é muito bom, né. O legal disso tudo é que eu consigo trabalhar de casa, então eu faço aí, controlo, consigo controlar as minhas horas trabalhadas, consigo ter tempo pros meus filhos, conseguir acompanhar o desenvolvimento deles, né, a educação deles, enfim, você tem liberdade geográfica, liberdade de tempo, então é uma área muito bacana, é uma área fascinante, é uma área que eu me apaixonei e, repito, me arrependo de não ter começado antes. Os desafios são enormes, mas, assim, eu estou muito animada com isso, muito, muito animada, estou me dedicando ao máximo, né, e estou, assim, super empolgada com os ganhos, né, financeiramente, e a liberdade que a gente tem, né, que eu não tinha isso, né, tanto no Brasil, eu saia de casa cedo, voltava tarde, né, e era uma rotina muito estressante, e agora não, eu sinto que estou mais leve e conseguindo conciliar aí a minha rotina, a rotina do dia a dia, e podendo estar cuidando mais de mim. Então, se você é um imigrante, ou, enfim, alguém que está pensando em mudar de carreira, eu quero dizer que é possível sim, tá, seguir seus sonhos, e, assim, e buscar novas oportunidades, novas oportunidades de fazer dinheiro, novas oportunidades de, sei lá, mudar um pouco, eu sei que quando a gente chega é difícil, a gente já quer ganhar dinheiro, a gente já quer ganhar na moeda, né, porque a nossa moeda em relação ao euro aqui é totalmente desvalorizada, tá, mas, e, assim, qualquer trabalho que você arrumar é um trabalho digno, qualquer trabalho é digno, né, desde que seja um trabalho honesto, tá, mas, repense, repense no que você pode fazer nas oportunidades que o mercado aqui, né, ou em qualquer lugar, te dão. E, assim, para te ajudar, eu vou estar deixando o link do treinamento na descrição do vídeo como uma sugestão, tá bom, para você que quer começar uma nova carreira, que tem dúvidas de como funciona o marketing digital de afiliados, e meu conselho para hoje, para você, continue aprendendo, continue estudando, continue se renovando, esteja atento às tendências, tá, e não desista dos seus sonhos. E é isso, mais uma vez, agradeço por me acompanhar aí na minha jornada, tá bom, espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma, tá, peço mais uma vez que deixe seu like, se inscreva no canal, partilhe este vídeo, comente neste vídeo, para que o YouTube entenda que meu conteúdo é bom, e continue entregando aí, eu continue aí, trazendo vídeos, conteúdos, para vocês, tá bom, um beijo, tchau, tchau, boa sorte.